Convoca a seleção do Bronco, chama a escola Liguei só quem é porque a festa é particular Convidei as mina da norte pra encostar na quebra Se os bico perguntar, pista, nem comenta Convoca a seleção do Bronco, chama a escola Liguei só quem é porque a festa é particular Convidei as mina da norte pra encostar na quebra Se os bico perguntar, fala baixo, nem comenta De boas lindas, uma garrafa de ciroc E uma orbital pra cada só pra começar Curte que a festa é nossa, cata, entra no clima Pode confiar que meus amigos é mesmo a fita No toque da nave o DJ vem puxando o bonde Toca aquela lá do Bronco nova que eu lancei Subi pro quarto com a nova e o que eu presenciei Quando abri a porta o parceiro tava com três Três dias com as noites viradas eu sou do bonde da madruga O sol raia novamente e cada vez chega mais gente A bagunça continua Quem se deu bem foi as menina que recebeu o convite Fechou com os barça de elite, teve tratamento Só o topo fortalece a curtição dos moleque Nós dá uma atenção, não esquece E a festa prossegue, só no perreca não Nós é radical, se querer ludibriar Nós te dá bonde, tá normal Fecha com nós, porque nós é nós Melhor colar com nós, do que colar com os playboy Tá com os cara certo, hein? Desde dia, das noites viradas eu sou do bonde da madruga O sol raia novamente e cada vez chega mais gente E a bagunça continua Três dias, das noites viradas eu sou do bonde da madruga É que o sol raia novamente e cada vez chega mais gente E a bagunça continua Convoca a seleção do bonde Camas top Liguem só quem é, porque a festa é particular Convidem as mina da norte, vai constar na quebra Se os pico pegam, tá despido, nem comenta De boas vindas, uma garrafa de ciroc Convoca a seleção do bonde Convoca a seleção do bonde Chamas top Liguem só quem é, porque a festa é particular Convidem as mina da norte, vai constar na quebra Se os pico pegam, tá despido, nem comenta De boas vindas, uma garrafa de ciroc E uma orbital pra cá Só pra começar Curte que a festa é nossa Bata entrar no clima Pode confiar que meus amigos é mesma fita No toque da nave o DJ vem puxando o bonde Toca aquela lá do bloco, nova que eu lancei Subi pro quarto com a nova que eu presenciei Quando abri a porta o parceiro tava com o trem Três dias duas noites virado Eita que festa maluca É que o sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Três dias duas noites virado Eita que festa maluca É que o sol raia novamente É que o sol raia novamente Cada vez chega mais gente E a bagunça continua Quem se deu bem foi as menina Que recebeu o convite Fechou pros parça de elite Teve tratamento vip Só fortalece Só fortalece A curtição dos moleque Nós da atenção Não esquece E a festa prossegue Só no perreca não Porque nós é radical Queremos dibriar Nós te da bonde tá normal Fecha com nós bandida Porque nós é nós Melhor colar com nós Do que colar com os playboys Pra pros caras certes Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão Zicafunk.net O terror da divulgação Tá ligado?